A intenção é montar um canal que seja um canal crítico, que seja um canal reflexivo e que tenha um compromisso de estar do lado de quem precisa, do lado dos trabalhadores e do povo pobre. Esse é o objetivo do canal, trazer conteúdo crítico, trazer conteúdo reflexivo, fazer o debate político que precisa ser feito e estar no lado dos trabalhadores e do povo pobre. Coisa que grande parte da imprensa, seja a imprensa tradicional e principalmente a imprensa bolsonarista, como citando aqui como um grande exemplo, a Jovem Pan não está. Então a gente quer fazer algo alternativo, algo diferente, que dê voz a esses setores e que dê voz a setores que, por exemplo, nas eleições não tiveram. Com vários partidos que sequer teve voz no debate eleitoral. É um absurdo que, por exemplo, o padre Kelmo participe do debate e a Vera Lúcia, que é uma mulher negra, que foi candidata à presidência, não esteve no debate. Ou a gente pode citar aqui outros exemplos também, como o próprio Leonardo Pélix, que é outro candidato negro do Rio de Janeiro, que não esteve presente no debate. Então o nosso objetivo é dar voz justamente a esses setores também, que normalmente não tem o devido espaço na grande imprensa, na mídia. Eu acho que por enquanto é isso. Se o André quiser acrescentar, fique à vontade. Basicamente isso. E aí E aí